Música Queridos amigos e irmãos, O Papa Bento XVI colocou em primeiro plano da agenda da Igreja, claramente, o tema da nova evangelização. Após ter consultado o Episcopado do Mundo, ele decidiu dedicar a próxima Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, em 2012, ao seguinte tema, A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Crista. A decisão de dedicar esta Assembleia ao tema da nova evangelização deve ser lida dentro de um projeto que se enraíza no compromisso de uma renovada ação evangelizadora, que animou o Magistério e o Ministério Apostólico, antes de tudo de Paulo VI e depois de João Paulo II. Desde o Conselho Vaticano II até hoje, a nova evangelização se propõe sempre com maior lucidez, como instrumento graças ao qual confrontar-se com os desafios de um mundo em acelerada transformação. E como havia, para viver hoje, o dom de ser reunidos pelo Espírito Santo, para fazer a experiência do Deus que é nosso Pai, testemunhando e anunciando a todos a boa nova, o evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. A igreja que anuncia e transmite a fé imita a ação do próprio Deus que se comunica à humanidade dando-lhe o seu Filho. Vivem na comunhão trinitária, derramam o Espírito Santo para comunicar com a humanidade. Para que a evangelização seja um eco desta comunicação divina, a igreja tem de se deixar plasmar pela ação do Espírito Santo e conformar-se com o Cristo crucificado. Ele revela ao mundo o rosto do amor e da comunhão de Deus. Desta maneira, redescobre a sua vocação de igreja-mãe, gerando filhos para o Senhor, transmitindo a fé, ensinando o amor que gera e alimenta os filhos. No coração do anúncio está Jesus Cristo, professado e testemunhado. Transmitir a fé significa, no essencial, transmitir as Escrituras e, de um modo especial, o Evangelho. Que permite conhecer a Jesus, o Senhor. O Papa Paulo VI, relançando a prioridade da evangelização, lembrou a todos os fiéis. Não deixaria de ter a sua utilidade que cada cristão e cada evangelizador aprofundasse na oração este pensamento. Os homens poderão salvar-se por outras vias graças à misericórdia de Deus. Se nós não lhes anunciarmos o Evangelho, mas nós poderemos nos salvar, se por negligência ou por medo ou por vergonha, aquilo que São Paulo chamava exatamente envergonhar-se do Evangelho, ou por se seguir em ideias falsas, nos omitirmos de o anunciar? A pergunta com a qual se conclui a Evangelho enunciando soa aos nossos ouvidos como que uma nova exegese do que São Paulo dizia, a partirmos exatamente da importância de evangelizar. Centro do tema que nós devemos enfrentar, a absoluta centralidade da tarefa da evangelização para a igreja de hoje, ai de mim se não evangelizar. Verificar as nossas vivências, a nossa atitude para com a evangelização, isso é útil ao nível funcional para melhorar as nossas práticas e também as nossas estratégias de anúncio. Essa é, no fundo, a via para nos interrogarmos hoje sobre a qualidade da nossa fé, sobre o nosso modo de sentir e de ser cristãos, de ser discípulos de Jesus Cristo enviados a anunciá-lo ao mundo, de sermos testemunhas cheios do Espírito Santo, chamados a fazer das pessoas de todas as nações discípulos. A palavra dos discípulos de Emmaus é paradigmática da possibilidade de um anúncio falhado de Cristo porque é incapaz de transmitir vida. Aqueles dois discípulos de Emmaus anunciam um morto, naram a sua frustração e a sua perda de esperança. Dizem a possibilidade para a igreja de todos os tempos de um anúncio que não dá vida, que mantém encerrado na morte o Cristo anunciado, os anunciadores e os destinatários do anúncio. A pergunta sobre a transmissão da fé, que não é uma ação individualista e solitária, mas um evento comunitário eclesial, não deve dirigir as respostas no sentido da busca de estratégias eficazes de comunicação e, tampouco, concentrar-se sobre os destinatários, por exemplo, os jovens, mas deve declinar-se como questão que diz respeito ao sujeito encarregado desta operação espiritual. Deve tornar-se uma pergunta da igreja sobre si mesma. Isto consente de encarar o problema de maneira não extrínseca, mas correta, dado que põe em causa a igreja toda no seu ser e no seu viver. E talvez assim se possa até compreender que o problema da falta de fecundidade da evangelização de hoje, de catequese nos tempos modernos, é um problema próprio da igreja, que diz respeito à capacidade que a igreja tem de se configurar ou não como uma comunidade real, como uma verdadeira fraternidade, como um corpo e não como uma máquina ou uma empresa. A igreja peregrina, quantas vezes nós já ouvimos isso, é por sua natureza missionária. Esta afirmação do Conselho Vaticano II resume de forma simples e completa a tradição da igreja. A igreja é missionária porque decorre da missão de Jesus Cristo e da missão do Espírito Santo, segundo o plano de Deus Pai. Além disso, a igreja é missionária porque assume esta origem como protagonista, fazendo-se arauto e testemunha da revelação de Deus, reunindo o povo de Deus da dispersão para que se possa cumprir aquela profecia de Isaías que os santos padres leram como dirigida a ela. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. As afirmações do apóstolo Paulo, anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se impõe, ou aquela outra afirmação ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, podem assim aplicar-se e dirigir a igreja no seu todo. Como nos recorda o Papa Paulo VI, dizia, evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar. Nesta dinâmica missionária e evangelizadora, a igreja não reveste, portanto, apenas o papel de ator, de sujeito da proclamação, mas também aquele reflexivo da escuta e do seguimento. Evangelizadora, a igreja começa por se evangelizar a si mesma. A igreja sabe que é o resultado visível desta constante obra de evangelização que o Espírito guia através da história, a fim de que o povo dos remidos testemunhe a memória viva do Deus de Jesus Cristo. E hoje podemos apoiar ainda com maior convicção nesta nossa certeza, porque vimos de uma história que nos relegou páginas extraordinárias de coragem, dedicação, intuição e razão. Páginas que nos deixaram muitos ecos e vestígios nos textos, orações, modelos e métodos pedagógicos, nos itinerários espirituais, nos caminhos de iniciação na fé, nas obras e instituições educacionais. Um trabalho tão grande que demonstra como a igreja evangelizou, mas fica agora para nós o desafio de como nós evangelizar hoje. Que nós saibamos acolher este desafio e que o Senhor nos ilume com o Seu Espírito. E Ele abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.